É muito importante porque nós tivemos aqui a oportunidade de discutirmos junto com os novos deputados do Ceará essa articulação para que possamos realmente sensibilizar no sentido de barrar definitivamente essa aberração que é o mandato tampão. Por surpresa nossa tivemos aqui a fala do deputado Domingos Neto que alguns deputados da Câmara Federal ainda defendem o mandato tampão. É importante esse tipo de mobilização porque quando nós estamos tratando de um tema como a reforma política que mexe com toda a sociedade e sobretudo com classe política que a União dos Vereadores do Ceará e também aqui a UVB União dos Vereadores do Brasil possa estar se mobilizando procurando seus deputados federais a bancada federal de cada estado para tratar de um tema tão importante como esse. Nós temos propostas aqui no Congresso dentro da reforma política que atingem diretamente ao funcionamento do Legislativo Municipal como o mandato tampão, que é o mandato de dois anos em Derruí 16, como o voto distrital para os grandes centros urbanos e quero parabenizar ao presidente César Velas da UVC pela iniciativa e também saber que isso é uma demonstração de que os presidentes das instituições estão focados em defender os seus representantes. Parabenizo e meu mandato estará sempre à disposição dos vereadores do Ceará.